Bate, bate incontinência, quem tá tocando essa porra é o DJ Bonzinho, caralho O DJ Rap, Zé Volote, olha essa porra certo Ainda bate de frente Vai, 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 vai O paredão tá tocando e as piranha se jogando O paredão tá tocando e as piranha se jogando Elas tão se acabando, a rabia tá rebolando Ela, ela tá sem calcinha, só pra provocar Mas de pau durão, mulher, vou te falar Olha que piti mais vagabundo e tira a calcinha pra fuder Ela só passa pro lado com o dedo e provoca cabuna, por menos meter E você tá apertado, vou sarrar meu pau aí E você tá apertado, vou sarrar meu pau aí Vou sarrar, 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 vou botar meu pau aí Vou botar, 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 vou botar Bate, bate incontinência, quem tá tocando essa porra é o DJ Bonzinho, caralho O DJ Rap, Zé Volote, olha essa porra certo O paredão tá tocando e as piranha se jogando O paredão tá tocando e as piranha se jogando Elas tão se acabando, a rabia tá rebolando Elas tão se acabando, a rabia tá rebolando Ela, ela tá sem calcinha, só pra provocar Mas de pau durão, mulher, vou te falar Olha que piti mais vagabundo e tira a calcinha pra fuder Ela só passa pro lado com o dedo e provoca cabuna, por menos meter E você tá apertado, vou sarrar meu pau aí E você tá apertado, vou sarrar meu pau aí Vou sarrar, 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 vou botar meu pau aí Vou botar, 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 vou botar Bate, bate incontinência, quem tá tocando essa porra é o DJ Bonzinho, caralho O DJ Rap, Zé Volote, olha essa porra certo Tá apertado, converted de frete Oi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi Oi-vi-vi-vi-vi-vi經 Filho-vi-vi, oh ei-vi-vi-vi-vi Não pode abrair!